Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar sobre a situação na Coreia, hoje dia 5 de janeiro de 2023. São 8 horas da noite aqui no Rio de Janeiro, 8 horas da manhã do dia 6 de janeiro lá na Coreia. O que nós temos aqui foi uma ação meio inesperada da Coreia do Norte que visou duas ilhas aqui, essa ilha aqui e essa outra ilha aqui. A Coreia do Norte disparou vários tiros contra essas ilhas que são da Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte entende que pertencem a ela. É lógico, tem uma disputa enorme nessa história aí, como tudo na região. Vocês sabem que as Coreias ainda estão em guerra, houve um cessar-fogo, mas nunca houve o encerramento da guerra propriamente dito desde a década de 1950. E o que significa isso daqui? Vamos entender exatamente o que aconteceu e quem é que está por trás disso. Dica, é o Putin, lógico. Vamos falar agora sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Paulão Guedes, Daniel Leite Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então a situação é a seguinte aqui. A Coreia do Norte disparou centenas de projéteis de foguetes contra ilhas sul-coreanas. Então, justamente foram cerca de 200 foguetes das 9 às 11 horas da manhã, nas ilhas de Jiangsan e Bang Neyong e a ilha de Yongpeyong, segundo o Ministério da Defesa sul-coreano. A Coreia do Sul denunciou um ato de provocação e ameaça de paz na península coreana. Então, advertimos severamente a Coreia do Norte, enfim. Então, o que está acontecendo aqui? Se você olhar o mapa aqui, aqui estão as Coreias, a Coreia do Sul extremamente desenvolvida, a Coreia do Norte basicamente um deserto de pessoas e ideias, virou um regime comunista típico. Está perto de cair já, tá? Mas, enfim, aqui é a divisa entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, essa linha aqui. Só que, quando chega aqui, essa linha faz uma volta aqui, porque essas ilhas aqui também são da Coreia do Sul. Dá para ver nesse mapa aqui até o trajeto da balsa que sai aqui da região de Icheon, que é o litoral de Seul, e vai até essa ilha aqui e depois vai até essas ilhas daqui. A Coreia do Norte reclama que essas ilhas seriam dela, não seriam da Coreia do Sul, mas, na prática, elas são habitadas por habitantes da Coreia do Sul. E o que aconteceu? Dispararam esses tiros, até onde a gente sabe, não teve nenhum ferido, nenhum morto, mas, por segurança, a Coreia do Sul ordenou a evacuação de civis. Só de civis, tá? Tem um monte de militar nessas ilhas aqui para proteger essas ilhas de um eventual ataque da Coreia do Norte. Mas os civis dessas ilhas, que não são tanta coisa, né? Essa daqui é a ilha de Yongpeong, eu vou pronunciar errado, então peço desculpas aí, certamente estou pronunciando errado o nome da ilha, mas é a mais habitada delas, tem uma cidadezinha aqui na região, né? E foi uma das que foi atingida. Aqui tem as outras três ilhas, a outra é essa daqui, ó, Baianguong, que também tem uma outra cidadezinha por aqui, um monte de casinhas, mas tem menos habitantes, tá? Isso aqui é mais espaçado, as coisas aqui, tem menos gente por aqui nessa ilha, embora ela seja maior, né? E essas outras ilhas aqui também, a gente não tem informação de que tenham sido bombardeadas, mas elas todas fazem parte desse arquipélago aqui, que é controlado pela Coreia do Sul, né? Essas ilhas daqui são controladas pela Coreia do Norte, né? O limite passa por aqui, mas como eu expliquei para vocês, a Coreia do Norte questiona essa divisão aqui, né? Uma coisa que muita gente não está se dando conta, mas a Coreia do Norte, na virada do ano passado para esse ano, abandonou a meta de reunificação, aparentemente, porque ele não está querendo mais o projeto de reunificação com a Coreia do Sul, então já estão discutindo fronteira entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Por um lado, isso é positivo, porque reunificação nunca iria acontecer de qualquer forma, o pessoal lá, a ditadura lá da Coreia do Norte, jamais iria abrir mão de ficar reinando lá. Vocês sabem, né? Socialismo só dá errado para o povo. Para a elite que governa o país, o socialismo dá certo para caramba. O pessoal está bem para caramba. Kim Jong-un lá, a família do Kim Jong-un, está bem para caramba lá, com um monte de dinheiro, um monte de coisa, um monte de facilidade, só é uma merda para o povo, né? Então, jamais eles abririam mão ali da Coreia do Norte, e, lógico, a Coreia do Sul também não vai aceitar o domínio a partir da Coreia do Norte. Então, fica numa situação que não tem alternativa aqui, né? Não tem como sair desse negócio. Essa aqui é aquela ilha que é mais povoada, está vendo? Foi dada a ordem de evacuação, basicamente são duas mil pessoas que vivem nessa ilha e estão sendo retiradas de lá. De novo, só a população civil, tá? Os militares continuam aí na ilha. Pelo que eu entendi, as outras ilhas são mais ilhas turísticas. O pessoal até vai lá para fazer turismo, mas não tem muita população, foi o que eu entendi aqui, né? E está aqui a ilha que teve a ordem de evacuação, mas essas outras aqui também tiveram, tá? Essas ilhas aqui no Norte, que também pertencem à Coreia do Sul, e também tiveram a ordem de evacuação, elas também foram atingidas pelos foguetes, né? Está aqui o ministro da Defesa da Coreia do Sul, falando que o ataque da Coreia do Norte foi um ato de provocação, e pede para parar, aguardando, falando que Seul vai tomar as medidas apropriadas em resposta, né? A grande questão é, o que a Coreia do Norte pretende com isso? Ela sabe que ela não tem capacidade de invadir essas ilhas, de tomar essas ilhas de forma definitiva. O poderio bélico da Coreia do Sul é hoje muito maior que da Coreia do Norte. Ah, a Coreia do Norte tem mísseis balísticos, e não sei o que lá, tem, mas a qualidade é muito ruim, e não tem muito como eles fazerem muita coisa, no final das contas, porque a Coreia do Sul conta com a proteção americana, né? Então, ou seja, é o tipo da coisa que está na cara que é mais uma medida do Putin querendo distrair o mundo da guerra da Ucrânia. Ele está fazendo isso já há um tempão. Fez lá no Kosovo, tentou criar confusão no Kosovo, tentou criar confusão ali na Gorno-Karabá, entre a Armênia e o Azerbaijão, criou confusão no Hamas lá na Palestina, o Hamas acreditou no pedido do Putin, né? Não faz um ataque aí que vai ser legal, vai dar tudo certo, o Hamas está praticamente sendo extinto da face da terra lá na faixa de Gaza, porque acreditou no Putin, e agora aqui a Coreia do Norte, que é o outro amiguinho do Putin também, está querendo criar confusão. O objetivo é só esse. Não podemos esquecer o Maduro. Maduro também criou confusão com a Guiana, aqui na América do Sul. Isso tudo é um monte de gente do eixo do mal, é o eixo do mal lá comandado pelo Putin, um monte de gente querendo criar confusão para distrair o Ocidente da questão da Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia está perdendo na Ucrânia, está quase sendo chutada de lá. E daí o Putin não pode deixar isso acontecer para ele, é uma tragédia completa, né? E essa, na verdade, é a forma mais simples do Ocidente resolver esse problema. Chutando os russos da Ucrânia, o Putin vai ficar com uma situação tão ruim que ele não vai conseguir mais ser o coordenador do eixo do mal. Pode até ser que ele continue sendo político lá na Rússia, porque o russo está acostumado com mentira mesmo, meio que deixa para lá, mas ele não teria mais moral para comandar a Coreia do Norte, Irã, Venezuela, essa cambada de capachos que ele tem aí do eixo do mal no mundo. E isso resolveria o problema desta guerra, né? Eu espero que o que tem aqui na Coreia do Norte não tenha nada de mais, não passe disso. Vamos torcer. Não queremos entrar nessa guerra de forma alguma. Precisamos resolver o problema da Ucrânia antes de qualquer coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.